Brasil e Colômbia unidos para que a Venezuela volte à democracia. Essa foi a fala dos dois presidentes após o encontro em Davos, na Suíça. Nós também estamos solidários pela volta da democracia e liberdade para os nossos irmãos da Venezuela. Assim é. Esse compromisso que temos para que a Venezuela retorne à democracia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Um placer. Obrigado, presidente. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele e Duque vão voltar a se encontrar ainda este ano para tratar sobre fronteiras. O colombiano foi a última reunião do presidente antes de retornar ao Brasil. A agenda desta quinta-feira foi um momento para Bolsonaro ouvir de chefes de Estado e de representantes de outros países onde as relações podem ser aprofundadas. A primeira reunião do dia foi com o primeiro-ministro dos Países Baixos. No encontro, o presidente falou da prioridade do governo em transformar o Brasil num país descomplicado para fazer negócios. Outra reunião foi com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrei Babis. O presidente brasileiro disse que pretende consolidar o comércio entre os dois países, além de parcerias em tecnologia e inteligência artificial. Os dois concordaram em ter maior controle sobre as regras de imigração para respeitar as particularidades de cada país. A terceira reunião do dia foi com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Na saída, Duda disse que espera a maior cooperação entre Brasil e Polônia e que o principal ponto a ser acertado é a questão tributária. O presidente Bolsonaro se reuniu ainda com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, depois com o presidente da África do Sul, Círio Ramaphosa, com quem conversou sobre o BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A participação do Brasil foi considerada positiva no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Foi o que informou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que disse ainda que os objetivos da viagem foram alcançados. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, além de mostrar as mudanças que vem implementando, o Brasil mostrou também o esforço na área de defesa e segurança pública. Foi um bom evento, um evento internacional, é interessante para poder falar sobre o Brasil, um novo governo com todas as aspirações que tem de abrir para os mercados, de ser um país melhor, mais receptivo para investimentos, dinamizar a economia e, na minha parte, na verdade, é esse trabalho contra o crime, contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o crime violento. Tudo isso, além de prejudicar a qualidade de vida dos brasileiros, também leva o país para trás. Então, trabalhar para isso também, nesse ambiente de Davos, é sempre importante dizer. Isso também é bom para os negócios. Isso também é bom para os negócios.